Oi, eu sou a Riso e esse é o canal Cardafo e Receitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de vocês aproveitarem aquele pão do dia a dia. Sempre sobra, né? De tarde chega um, vem com pão. O outro chega, vem com pão. Então, vai acumulando, né? Aquele pãozinho. Você guarda no congelador. Não joga fora, não. Deixa no congelador, deixa na geladeira. Depois você faz, ou faz farinha de rosca, ou faz... Hoje eu vou fazer pra vocês duas formas de fazer torrada com esse pão, que é maravilhoso. Vai ficar uma torrada bem sofisticada, até pra você servir de entrada, num jantar, num almoço. Porque eu fazia isso num restaurante que eu trabalhava. Então, as pessoas pediam, repetiam, pediam pra... Ah, você vende, tal. E era um pão que era jogado fora. Então, você pode aproveitar ou o cacetinho, lá no sul é cacetinho. Aqui é pão francês, no nordeste, lá em Sergipe, era jacó. Então, cada lugar ele tem um nome, tá? Mas, é o nosso pão de cada dia, né? E, dá pena, às vezes, você jogar. A gente tem, mas, pelo mundo aí, há muita fome. Então, o ideal é a gente aproveitar o máximo que a gente puder dos alimentos. Não jogar fora. Porque a gente tem, mas tem gente que não tem. Isso é muito difícil. Eu, quando eu jogo um pãozinho, se eu tiver que jogar fora, eu fico muito triste com isso. Porque nem sempre eu tive um pão. Então, eu valorizo muito o alimento. Por isso que eu procuro fazer sempre receitas, aproveitando. Então, vamos lá. A um gosta de um pão aqui em casa. Então, elas compram pão de forma. Eu cortei dessa forma. Vou mostrar como corta pra vocês, tá? Eu vou utilizar ele assim, em tira, diferente, tá? Esse aqui, eu vou cortar assim, na diagonal, tá? Eu quero bem fininho. Como eles estão gelados, fica mais fácil de você cortar. Se ele não tiver gelado, fica difícil. Ele se quebra, você rasga o pão. Assim não, ele vai ficar perfeito. Você bota na geladeira, tá? Aí vai cortando. Pra torrada, é maravilhoso. Pra servir antes do churrasco, fica muito bom. Eu vou fazer o molho ali, pra passar. Pra vocês verem que é fácil. E fica igualzinho aquelas torradas que vocês compram na padaria. Bem cara, até. E é com pão. É pra aproveitar o pão. Esse tipo de torrada. Pro molho, a gente vai precisar... Não só o pão sobra na casa da gente. Queijo. Ah, sobrou um pedacinho de queijo. Eu vou lá e congelo. Sobrou outro tipo de queijo. Eu vou lá e congelo. Ah, sobrou ninguém quer. Eu vou congelando. Aí sobrou, eu vou ralando e vou congelando. Eu já guardo assim, tá? Aqui tem três tipos de queijo. Tem o bola, tem o parmesão e tem o curado, tá? Ele tava congelado. E rapidinho ele descongela o queijo. Não leva aquele tempo que uma carne leva pra descongelar. Tirou, dá umas pancadinhas se tiver no saco. Ele rapidinho ele vira o queijo ralado. Fica bem legal até pra você usar no macarrão. Aqui eu tenho o queijo ralado, né? Tem o orégano, que eu vou usar. Aqui tem o dente socado, dente de alho socado. Até virar uma pastinha. Manteiga ou margarina, da sua preferência. Aqui eu tenho azeite, que tem 50ml de azeite. Em primeira mão eu vou pegar metade desse 50ml e vou colocar aqui no alho, ó. E vou deixar a outra metade pra ali. Porque eu vou fazer dois tipos, tá? Vou pegar um pouco daqui dessa manteiga e vou botar pra cá. Tá, vou misturar. Misturar bem. Fica um cheiro maravilhoso. O azeite, o alho e a manteiga. Fica muito bom, tá? Tá bem, já tá bastante tempo fora da geladeira. Ela tá bem molinha. Se quiser derreter um pouco também, banho-maria, pode também. Pra ficar fácil pra você trabalhar. Tá? Se você quiser também botar uma pitadinha de sal pra ficar mais salgadinho, pra petisco e tal. Também pode, tá? Ou então, a margarina ou a manteiga já tem sal. Não precisa. Pronto. Esse aqui já se misturou bem, tá vendo? Tá bem molinho. Eu vou utilizar outra colher pra não passar o sabor do alho. Porque nem todo mundo gosta de alho. Agora eu vou pegar outra metade do azeite e vou colocar aqui. Fica bem mais leve, mais molinha. Pra trabalhar, fica excelente. Eu vou pegar essa aqui, que é só azeite e manteiga. Vou passar na torrada. Tá? Vou fazer assim no queijo, ó. Tá vendo? Aí eu coloco aqui. Passa. Aperta um pouquinho o queijo. Só que essa eu vou colocar em outra assadeira. Eu vou colocar na outra assadeira porque é formato diferente, tá? Pra não queimar, não ficar uma mais dourada do que a outra. Então eu vou colocar separado. Essas em tirinho eu vou colocar nessa assadeira. Essa assadeira é ótima de pizza pra você fazer isso. É excelente. Tá? Vamos partir pra agora pro do alho. Essa aqui é a de alho. Ah, como que eu vou fazer pra diferenciar? Pô, na hora vai ficar lá, não vou saber que é de alho, porque é de queijo, então é fácil. Vamos lá. Essa é a de alho, tá? Vamos passar aqui. Aí você sapeca um pouquinho de orégano pra marcar. Se você não gosta de orégano, você pode colocar cheiro verde, pode botar hortelã picadinho. Você marca com o tempero que você gosta. Você pode fazer só de alho com orégano. Ou pegar o orégano, misturar com esse queijinho que sobrou aqui. Tá? Vamos dar uma misturada. Botar mais um pouco. Aí faz essa aqui de orégano com queijo e alho. E você vai saber que é de alho, porque ela tá com orégano, diferente dessa aqui, ó. E fazer assim, ó. Só com alho e orégano. Tá? E fazer também só de alho. Vou pegar essa aqui, ó. Só de alho. Você bota assim. Pra as pessoas que não comem queijo, não comem orégano, só a manteiga e o azeite e o alho. Bom, tá aqui. Agora eu vou levar pro forno. Vou deixar a 150 graus, mais ou menos. Deve levar uns 20 a 30 minutos. Pra ficar pronto, pronta. Tá? Vou colocar aqui. Tá? Tá vendo? Ficou bem bonito. Vou colocar mais pra lá, porque ainda tem. Sobrou esse aqui, eu vou colocar. Essas aqui, acabou o molho. Eu vou deixar... Não tem importância. Pode deixar também pura. Tá? Não precisa temperar todas, não. Deixa só pra você passar o que você quiser. Comer com geleia. Comer... Com papel, tá? Eu vou deixar aqui cerca de 25 a 30 minutos. Pra ver. Hoje tá bem frio, eu não sei como é que vai funcionar o assado. Eu vou dizer o tempo que vai levar depois que finalizar. Porque ela bem... Se misture bem, assa. Fica gratinadinho em cima. Fica maravilhosa. Então eu vou esperar esse ponto. Bom, já se passaram 20 minutos. Tá? Vou esperar. Já estou com duas. Olha. Gente. Tá aqui. Tá? Essas aqui... São a de alho, né? Eu coloquei o orégano pra marcar. Essa aqui é a de queijo. Esse é o outro tabuleiro pequenininho. Tinha no finalzinho. Eu utilizei esse tabuleiro. Tá? Aqui também. Tá? Já comeram, né? Não tem pressa. Tá? Veja bem. Espetar. O pão que às vezes vai pro lixo. Né? Se transforma nessa maravilha. Que você pode deixar de entrada no seu buffet, no seu restaurante. Vai agradar muito. Você pode ter certeza. Você vai agregar. Você pode vender. Você pode botar um saquinho. Se você tem uma mincearia, tem um comércio. Fazer dessa forma pra você vender. Você agrega muito valor no pão que às vezes ia pro lixo. Entendeu? Você vai levar um jantar na sua casa. Um chá da tarde. Você vai receber uma visita. Um parente, né? É uma cortesia. Você pegar o pãozinho e fazer esse tipo de... Pra mim isso aqui deixa em qualquer salgadinha. Às vezes porque ele é mais saudável. Uma forma sequinha. Né? Um queijinho bom que você tem em casa. Né? Um patezinho que você vai comer. Fica muito mais saudável. Às vezes do que você comprar um salgadinho. Vale a pena você conferir, tá? Esse foi o vídeo de hoje pra vocês, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Isso me ajuda muito. E ative o sininho pra receber notificação quando eu postar um vídeo novo, tá? Um beijão. Um bom apetite. E até a próxima.